Pessoal, meta batida! Um luxo! Pessoal, vou mostrar pra vocês, mas presta muita atenção nesse vídeo Não pula, não passe, senão você não vai entender como que eu faço esse dinheiro No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o valor que eu fiz E eu vou mostrar pra vocês aqui tudo real Quem acompanha o canal aí sabe, é na prática, é trabalhando, tá bom? Já mostro pra vocês, então presta muita atenção Esse vídeo vai te ajudar e de repente vai ajudar algum colega seu Olá pessoal, pra quem não me conhece, sou o Rafael Araújo Seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Foco, pessoal, bato muito na tecla do foco Gente, saia focado de casa Se você sair, ó, vou fazer Não quero saber o que vai acontecer, eu vou fazer Você faz, gente É sempre assim Se eu sair focado, eu faço Eu saí no primeiro dia da semana, eu falei Gente, vamos fazer uma meta mais alta essa semana pra gente aproveitar o feriado O pessoal comentou lá, falou Pô, vambora, Rafael, tô contigo Eu falei, vambora, então isso me ajuda e acredito que também incentiva vocês a fazer E eu acredito que quem veio comigo fez, tá? Porque a semana tava muito boa de trabalho Então teve dias da semana, gente Que eu peguei corrida do lado da minha casa às 5 horas da tarde Dentro do meu condomínio Eu poderia o quê? Fazer o quê? Ah, não, já tô aqui em casa, eu vou ficar Não, não bateu meu horário, gente Eu voltei E nessa parte que eu voltei foi um dos dias que eu fiz mais dinheiro E eu já tinha feito dinheiro Cheguei em casa com os 300 e pouco Mas eu bati em casa, deixei o passageiro no meu condomínio e voltei Depois que eu voltei, eu fiz mais 160, 180, alguma coisa do tipo Foi um dos dias que eu fiz também mais dinheiro Então o foco é isso, gente Mesmo que você vá pro lado da sua casa Não pare em casa Ah, cheguei aqui perto de casa, eu vou ficar Não, volte Se não der o teu horário, volta, gente Volta porque isso vai fazer você fazer mais dinheiro Outra coisa, gente Estudos aplicativos Como assim estudar aplicativo eu não tenho que estudar? Tem, gente Tenho que estudar Vou falar pelo Rio de Janeiro Aqui, ó, vou falar regiões que eu sei, ó Barra, Recreio, Zona Sul, Tijuca, Centro O quilômetro rodado na Uber é 1,20, gente Jacarepaguá, Rio Centro, Taquara E outras partes, tá? Pra dentro, no caso, pra Zona Oeste É 1,5 Você sabia disso, gente? Que é 1,5 Então entra dentro da sua corrida Se você pegar uma corrida de Jacarepaguá Pra Barra da Tijuca Ou Jacarepaguá pra Zona Sul Qualquer lugar Ponto de partida sendo Jacarepaguá E outras regiões, tá? O quilômetro rodado é 1,5, gente Você acha que não dá diferença 15 centavos 1,20 pra 1,5? Então rodo o dia todo em 1,5 Que você vai ver que a diferença é muito grande Então eu só rodo a 1,20 Eu só rodo nas regiões Que o quilômetro rodado é 1,20 na Uber Muitos colegas não sabem disso Porque eu falei com dois colegas Que já trabalham há muito tempo na Uber E ele não sabia disso Então, por exemplo Se você pegar Zona Sul pra Jacarepaguá Tô dando exemplo só Jacarepaguá, tá? Mas tem outros Vários bairros Zona Sul pra Jacarepaguá Ponto de partida é 1,20 Porque você pegou na Zona Sul E levou pra Jacarepaguá Agora Jacarepaguá pra Zona Sul O ponto de partida Jacarepaguá é 1,5 Gente, vocês tem noção De quanto é a diferença No final de um dia rodado Ou tem gente que só trabalha Na área de 1,5, gente Entendeu? Não tô falando que você tem que trabalhar Na Barra Ou que tem que trabalhar na Zona Sul, não Eu tô falando Por que que eu faço esses valores Eu sempre trabalho nos valores A 1,20 Outra coisa, pessoal Tô chegando no Barra Shopping Com passageiro na Uber, tá? Antes de entrar no Barra Shopping Já próximo da Barra Shopping O que que eu faço no 9,9? Boto o livre E entro com passageiro na Uber Muitas das vezes Quando eu tô entrando Com um passageiro no shopping Que não tem o que fazer Ou vai tocar ali Ou vai tocar no lugar Que eu consiga sair dali e pegar O 9,9 toca Pum Eu já pego o 9,9 Aí tô chegando com a Uber ainda Não desembarquei Mas já peguei o 9,9 Ah, mas pode tocar o outro Uber Pode tocar o outro Uber Se tocar o outro Uber Você vai pegar o outro Uber também Você vai olhar os dois Qual é a melhor corrida pra mim? Ah, é a 9,9 Ah, é o Uber Vai lá, cancela um E segue na outra Mas esse tempinho Que você deixa livre Isso aí muitas das vezes Vai entrar a corrida no seu dia Você chegando com passageiro Do que você chegar lá Pegar lá Chegou com passageiro Finaliza Dá troco Aí depois você vai botar livre no outro Não, gente Já bota livre antes de chegar Faz isso aí Que é uma dica muito boa Tá? Simples Eu acredito que muita gente faça Porque o negócio tá É muito simples Você imaginar que tá chegando num lugar Já deixa livre no outro Enquanto você encerra a corrida Eu acho que é um negócio que muita gente faz Conheço gente que não faz Então, tô te dando uma exemplo Escolhe a melhor Tocou os dois? Escolhe a melhor Cancela uma e vai na outra Não recusa a corrida à toa Corrida, às vezes Não é nem um lugar que você gosta de ir muito Mas se não tem trânsito É rápido Em vez de você queimar cartucho recusando Pega a corrida Vai lá, faz Por quê? Eu tô te falando isso Quando chegar 5 horas da tarde, 6 Pelo menos na zona que eu trabalho Aqui na área que eu trabalho 5, 6 horas Começa a dar tudo dinâmico Aí você vai ter margem Pra poder recusar a corrida E aceitar Porque o aplicativo Tanto 99 quanto Uber Ele te dá uma margem pra recusar No Uber E uma margem na 99 99 até muito melhor Em relação a isso Então Faça as corridas durante o dia Não recusa à toa Vai lá e tal Porque quando chegar a noite Na hora de pegar o estouro Com a dinâmica Você vai poder recusar Ó Recusar Até vir uma corrida boa E sem te atrapalhar Na tua taxa Baixar Drasticamente Por quê? Porque no teu dia Você fez umas corridas Você não recusou à toa Agora quando você começa a recusar No teu dia inteiro E aí chega no final do dia Que bomba tudo de dinâmica Ou tu vai ter que recusar Ou tu vai ter que ir numa corrida ruim Então é melhor você ir nessa corrida ruim Onde não tem trânsito Que é rápido Vai lá, volta Vai lá, volta No final do dia Quando estourar tudo dinâmico Você vai lá e pega só as corridas boas E recusa Geralmente eu faço assim Tudo muito dinâmico Uber desligado 9,9 Tira a opção de dinheiro E fico só no 9,9 Porque ela me dá o destino exato A rua exata Me ajuda muito a ganhar mais Porque eu sei exatamente Se tem trânsito Pra onde eu vou na 9,9 Que a Uber dá o bairro E o bairro às vezes é muito grande Gente Aí você pega o trânsito E tal, volta Mas espero que tenha dado pra entender Essa parte aí, tá bom? Outra coisa No Rio de Janeiro A corrida mínima da Uber é 6,19 E a da 99 é 6,50 Tá? Então isso é a corrida mínima E tu vai falar Pô Rafael, mas também A tua mínima é mais alta Por isso que você consegue Fazer esse valor Quem tá vendo de outra região Gente, o Rio de Janeiro Também é o lugar Que tem o combustível Mais caro do Brasil Eu acho que é o mais caro Eu tenho 99% de certeza Aqui o álcool é absurdo O gasolina também Mesmo a gente sendo Fabricante aqui Do combustível Eles vão pra outros estados O imposto dos outros estados É bem menor O combustível sai mais barato Porque o imposto do Rio É muito caro Então eu acho que isso Também faz com que a Uber E a 99 Bote essa taxa mínima maior Tá? Então a gente tem um custo aqui Muito grande Não coloque desculpa No seu carro Ah, porque o meu carro É pequeno Meu carro é ret Gente, eu trabalho no march Hoje não Hoje eu tô aqui na espinha Mas eu saí Viajei O carro da minha mulher Mas eu trabalho no march É um carro pequeno Muito bom Mas pequeno Então desculpa Carro não é desculpa não Meu amigo Se tiver o teu carro aí Você falar que Ah, não faço por causa do carro Não, não Meu carro só é X e Pop Todo mundo sabe aí Não faço confort Não faço entrega Não faço nada disso aí Que vocês sabem Todo dia faço meu dinheiro Irmão Falo sempre nos meus vídeos Meu carro é pequeno E todo dia eu faço meu dinheiro Então carro não é desculpa Pra você não Pra mim aqui Você não pode falar de carro Porque o meu carro é pequeno E eu faço dinheiro Tá bom? Isso aqui muita gente discorda Nota Gente Influencia muito na Uber Eu faço muitas corridas VIP na Uber Eu falo sempre gente O que toca de corrida VIP pra mim Se alguém tem aí um colega Ou a esposa Alguém frequente Com um particular que é VIP A pessoa usuária que é VIP Ela tem a opção lá de escolher Carros VIP Eu não sei se é carros VIP Motorista VIP Alguma coisa do tipo E isso cai pra quem é VIP Então você tente manter Sua nota de aceitação Acima de 80% E a nota de cancelamento Da Uber Acho que é abaixo de 8% Pra você conseguir fazer isso Me dá muitas corridas gente Às vezes eu canso de falar Eu tô parado As corridas entram pra mim O colega tá parado E eu saio Porque a nota dele é baixa Tô falando pra você Dar valor pra sua nota E deixar sua nota Mais alta possível Não é ser 5 estrelas Não entenda isso É dar valor pra sua nota Então Pra mim faz diferença Tá? Com certeza eu faço mais corridas Do que outros colegas Com a minha nota mais alta Tá bom? Então dê muita atenção a isso Nunca pense que sabe tudo gente Sempre tenta evoluir Tenta aprender Eu fiz um dia desse Dois vídeos Um trabalhando pela Uber E um trabalhando pela 99 Nos dois vídeos Eu bati as promoções Que tinham Na Uber eu bati Ganhei lá um valor a mais Na 99 não Porque era completa E completa na 99 Tu sabe que é difícil ganhar Não tem como Então por exemplo Nessa sexta-feira O que que eu fiz? Tinha uma promoção na 99 Faça 25 corridas Ganhe 70 reais De 13 horas Às 23 O que que eu fiz? 13 horas Eu desliguei a Uber Pum Falei Pô se eu pensei Se naquele dia que eu fiz Só 99 Eu bati a promoção O dia que eu fiz na Uber Com o só Eu bati a promoção Eu falei Eu vou bater essa promoção hoje O que que aconteceu? Trabalhei Bati a promoção Mais 70 reais Então gente Tudo é um aprendizado Às vezes um vídeo Que eu fiz pra mim Lá atrás Que eu queria saber como era Já me fez ganhar dinheiro Sexta-feira Porque eu sabia Que se eu trabalhasse Um só Eu bateria a promoção Então se você For que uma promoção É válida pra você Desliga um E faz o outro Meu amigo Você vai fazer sua promoção Eu fiz aí Prova Vou provar Tudo que eu tô falando aqui Eu vou mostrar pra vocês No final do vídeo Tudo Os valores Tudo direitinho Só guardar Só tô te passando Por que que eu faço esses valores É simples Trabalhe mais Ganhe mais Trabalhe pouco Ganhe pouco Não tem Não tem matemática Não tem nada Mirabolante Muita gente quer trabalhar 4 horas 5 horas E quer ganhar muito E não vai gente Pra você ganhar muito Você vai ter que trabalhar 10, 12 horas Ou mais E aí você vai ganhar muito Pessoal Nunca ache que é impossível Nada é impossível Quando eu entrei no aplicativo Gente Eu entrei no meio de uma pandemia Gente Todo mundo que tinha uns amigos Que trabalhavam Falava assim Não, não tem é maluco Não tá dando nada Não tá dando nada Não tem isso Não tem aquilo É ruim Falei, tá bom cara Eu vou sair Eu entendo Mas eu tô desesperado Eu preciso trabalhar E eu vou sair pra trabalhar Gente Vou resumir pra vocês Eu tô ganhando dinheiro Que eu não ganhava no táxi Há muito tempo Já ganhei muito no táxi Há tempos atrás Quando o táxi era É a época de ouro Agora recentemente De anos pra cá O que eu tô ganhando Hoje por semana Gente Eu não ganhava no táxi Há muito tempo E aí? Não adianta querer Falar que o táxi É melhor Que é pior Hoje eu não adianta O aplicativo Tá me dando muito mais retorno Do que o táxi E eu não tô falando Que a tarifa tá boa não Tá gente Ah, mas então Tu tá falando Que a tarifa tá boa Não, não, não A tarifa tem que melhorar Tá bom Mas o dinheiro Que o aplicativo me dá Hoje é muito maior Do que eu tava ganhando no táxi Pra você que não é inscrito Gente Se inscreve no canal Seja muito bem-vindo Eu tô sempre dando Altas dicas aqui Referente ao aplicativo Mostrando na real Aqui na prática Então vai te ajudar O vídeo tá bem legal Assim, eu tô mostrando Tudo que eu faço E me dá resultado Que eu mostro O que eu faço Mas também mostro o resultado Eu não posso só Ficar falando pra vocês Faça isso, faça isso, faça isso E cadê o resultado? Não, aqui eu tô falando Faça isso E tô mostrando o resultado Como eu vou mostrar agora Tá bom? Agora vamos lá Pros valores que eu fiz Essa semana Então vamos lá pessoal Segunda-feira Quanto que eu fiz? Na Uber 311 99,202 Total 514 reais Na terça Na Uber 208 99,193 401 Na quarta 241 na Uber 174,99 415 Sempre batendo a meta hein gente Quinta-feira 224 na Uber Mais 204 na 99 E mais 41 no Endrive 470 reais Tá aí ó 470 Na sexta-feira 98 na Uber E aí caiu naquele negócio Que eu falei Da promoção 13 horas eu desliguei a Uber E só botei 99 Fiz 401 Na 99 Total de Aí 401 Mais 70 reais Da promoção Deu 569 reais Isso na sexta-feira 570 reais Praticamente 570 reais Essa promoção Essa promoção Da 99 Quando você ganha 70 Ela caiu no meu crédito No sábado 70 reais Eu amanheci com 70 reais No meu sábado Da 99 Então vamos lá Na Uber no sábado Eu fiz 221 E na 99 194 Porém Desses 194 Você tem que descontar 70 reais Que foi do crédito Que entrou Devido a bater a promoção Na sexta-feira Então no sábado Eu fiz 346 reais Também parei 5 horas da tarde Gente Peguei uma corrida Na sexta-feira Gente Pra Angra dos Reis Eu esqueci de falar com vocês Vou mostrar aqui pra vocês No print Angra Do quebra-mar Pra Angra Pro Frade Gente Isso aqui você tem que pensar Muito Muito Achar que a corrida longa É a melhor coisa do mundo Calma gente Véspera de feriado Sexta-feira 3h30 da tarde Tenha sempre o aplicativo De passageiro com você Na hora eu fui lá Botei O endereço Barra Angra 290 reais 3h30 da tarde Gente Isso aí Véspera de feriado Era a corrida pra fazer Em 6 horas Até Angra Ou mais Porque é tudo parado Principalmente nesse horário Eu fiz as contas rápidas Falei negativo gente Não vale a pena Isso 290 bruto Fora o desconto né Então por exemplo 290 Mais o desconto da 9,9 Sei lá Digamos que ela descontasse Sei lá 60 reais 80 reais Mais o gás Que eu gastaria Duas botijas Porque o trânsito Ia perder o tempo Com o ar ligado E tal Com o trânsito E de volta Sobraria pra mim Sei lá Acho que 150 reais Gente Sabe o quanto que eu fiz De 3,5 Até 11 horas da noite Que eu trabalhei Pra bater a promoção Eu acho que eu fiz 260 a 280 reais Foi o que eu fiz Desse horário Dessa corrida Até 23 horas Então trabalhe com a cabeça Gente Não adianta ser longa Você vai tomar prejuízo Tem que saber A hora de Pra poder fazer uma corrida longa Em véspera de feriado Não é a hora pra isso Total Da semana trabalhada 2.718 reais Tem um particular De 60 reais Que eu não vou botar Porque eu não posso provar Pra vocês Que eu fiz Os particulares E eu fiz Mas eu não vou botar Então eu vou botar Tudo que eu provo aqui Pra você chegar e falar Ah, mas impossível Não, prova tá aqui Tem prova Não acredita Meu e-mail tá aí do lado Gente Pode mandar um e-mail Pra mim Que eu mando pra vocês Aí Não tenho problema Nenhum com isso Eu só mostro O que eu faço Realmente Eu não preciso nem falar Isso, gente Porque você que acompanha O canal Que é inscrito Você sabe que eu sempre Tô mostrando E não tem como mentir Quem trabalha aqui Nos aplicativos Não tem como mentir Isso GNV, gente Eu gastei 80 reais Alguns dias E outros eu gastei menos Então eu vou botar Um total sempre de 80 reais Sempre o máximo 6 dias que eu trabalho Eu folgo um Gente, eu te falo 2.718 Se eu trabalhasse Os 7 dias Domingo Que é o melhor dia Você acha que eu não faria 3 mil na semana? Eu faria 3 mil e sei lá quanto Em uma semana inteira De 7 dias Mas eu não trabalho 7 dias Não indico a ninguém Trabalhar 7 dias Acho sempre que você tem que folgar Um dia ou dois Mas folgue Porque a folga te renova Pra você começar uma semana Bem morado Bem tranquilo Então 7 dias Eu não aconselho ninguém a trabalhar Vamos lá Vamos raciocinar aqui novamente 2.718 Menos GNV 80 reais por dia 480 Meu carro é muito econômico Almoço Almocei 3 vezes na rua Almocei acho que 2 vezes em casa E uma vez eu trouxe um lanche Alguma coisa assim Então eu gastei 40 reais de almoço Totalizou pra mim 2.198 limpo Mas tem caixinha nesse meu aí Quem trabalha sabe Então bota aí 2.200 e pouco Mas vou botar 2.200 redondo 2.200 reais Em 6 dias de trabalho Gente 6 dias Se você utilizar Tudo que eu te falei No vídeo Direitinho Em como eu faço Gente Não tem como você não ter resultado O pessoal comentando pra mim Eu acho muito legal Gente Rafael mudou pra mim Eu tô fazendo mais dinheiro Eu sei que tá fazendo gente Porque se você trabalhar dessa forma Não tem como você não fazer Não pense você que não é cansativo Às vezes eu chegar Sei lá 9 horas da noite em casa E no outro dia tem que tá 6 horas na rua de novo de manhã Mas eu tô E se eu tiver Todo dia eu vou fazer Então não tô falando aqui pra você Que ah Vem aqui que é facinha Fazer dormir Não, não Quem trabalha sabe que não é fácil Mas se você tiver uma regra ali Se doar Você vai conseguir fazer Eu não sei qual o seu objetivo Às vezes você quer trocar o carro Você quer comprar uma casa Pagar alguma coisa Mas se você trabalhar Você vai fazer gente Eu trabalho aqui e faço Se você viu ele do começo até o fim Você vai entender E leve pra sua cidade Nenhuma cidade é igual o Rio de Janeiro Aproveita Ah Rafa Minha cidade é menor Minha cidade é pequena Aproveita o que é de bom desse vídeo E leva pra sua cidade Espero de verdade ter ajudado vocês Não tô Aqui Eu não tô Querendo fazer vídeo Pra me engrandecer Porque eu sou O pica das galáxias Não gente Eu tô tentando mostrar pra vocês Uma realidade que dá E que é possível Tem que trabalhar Mas é possível Eu venho do Pô É igual a gente fala assim Pô Eu tô quatro anos no aplicativo E não consigo fazer esses valores Que você faz Rafael Quatro anos Gente Quando o aplicativo entrou em 2014 Eu já trabalhava oito no táxi Então vocês tentam entender O como eu conheço essa cidade O como é importante você conhecer Eu não tô falando que você precisa trabalhar oito anos Você com um ano trabalhando todo dia Trabalhando todo dia Que eu digo assim Trabalhando Folgando Você vai conhecer a sua cidade toda Então às vezes A pessoa que pega um carro agora Entra no aplicativo Vai falar assim Caramba Eu não consigo fazer o dinheiro Que eu vi no vídeo do Rafael É impossível fazer aquele dinheiro Gente Você começou a trabalhar agora No aplicativo Eu já conheço a cidade Há muito tempo Eu domino isso aqui De um jeito Gente Quando a corrida bate pra mim assim A minha cabeça trabalha muito rápido Por exemplo Parece ser uma corrida assim Do centro pra barra No horário de 3 horas da tarde Ou 6 horas da noite Eu já imagino o trajeto que eu vou fazer Quanto tempo vou demorar Quantos quilômetros são Isso aqui tudo em milésimos Quando eu olho a corrida assim Eu já tenho isso tudo na mente Mas por quê? Porque eu venho muito tempo Trabalhando No táxi E trabalhando na cidade Então eu conheço muito bem o trânsito Então quando você começar Se você alugar um carro Comprar um carro E falar assim Rafael eu não consigo fazer o dinheiro que você faz É mentira Não gente Não é mentira É porque você ainda não tem o conhecimento da sua cidade Mas quando você adquirir o conhecimento Cada dia que passa Você vai conseguindo ganhar mais Entendeu? Assim De verdade gente Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês É um vídeo longo Que eu não costumo fazer vídeo longo Mas eu não tinha como fazer Não ser longo pra mostrar pra vocês Como é fazer Como dá pra fazer Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreve no canal Se você já é inscrito Meu muito obrigado Gostando do vídeo Deixa um joinha Que ajuda muito o canal a crescer Beleza? Que vocês tenham um feriado Gente Abençoado Se você tá passeando Se você tá viajando Ou se você tá trabalhando Do jeito que for Seu feriado Que vocês tenham um feriado abençoado Tá bom? Meu aqui tá sendo maneiro Agora sabe o que eu vou fazer? Gente Uma picanhazinha Eu não tô me engrandecendo não Eu trabalhei pra caramba A semana toda Então agora eu vou comer minha picanha Meu pão de alho Vou ficar com a minha família Tranquilo Vou curtir minha folga Beleza? Grande abraço Boa sorte E boas corridas Até o próximo galera Valeu